Eles caíram com o povo e vão pra você Não sei a forma que você chegou aqui O dia o céu e o povo, a saudade foi Eles trocaram ele até deixar ele cair Enquanto eles saíram, o cidadão passou Eles acertaram, a gente veio aqui no primeiro Não estava com o velho, tinha a pior de trás Mas ele voltava pra você, era verdade No mesmo lugar, passava o revinho Pissava uma canção pra trazer a dor Dizendo eu te amo, a simbálico Mas como a simbálico, eu não vou Vendo a mesma coisa que o saco da morte Não tinha uma desgraçada dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E ali caindo pelo chão, continuou O que é a mesma coisa que o saco da morte Não tinha uma desgraçada dor Com as mãos vazias ele prosseguiu O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou O que é a mesma coisa que o saco da morte O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou Mas quietinho O que é a mesma coisa que o saco da morte E ali caindo pelo chão, continuou 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 Não estou bem nisso, mas esconderam por você Sua realidade não está aqui E o que você nos mandou, o que sabes fazer? Isso é de ser de Deus, só você Você é o ser, que é a tia e a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não rodou Já é uma história que você comecei no Senhor Você é o ser, que é o ser, que é o ser Mais rápido que o outro pude ouvir Se você desistiu, eu não vou mais desistir Ele está aqui, eu te devo dar Senhor, eu vou te dizer a palavra em mim Senhor, eu vou te dizer Eu vou te dizer a palavra em mim Eu vou te dizer a palavra em mim